MÚSICA A foto está marcada a uns três passos da grande área, um pouquinho mais para o lado esquerdo. Rogério Senni pega a bola, beija. Olha a expectativa no semblante, no olhar de cada torcedor do São Paulo. Primeira oportunidade para concretizar um sonho dele e da torcida do São Paulo. Rogério Senni, uma das atrações do clássico pela possibilidade de chegar a 100 gols na carreira. Bola pela meia esquerda, todo o time do Cúnicas volta para a formação de barreira. Ele está a um gol do recorde, 100 gols para um goleiro é muita coisa. A uns 38 anos ele pode botar mais uma cereja aí no bolo da carreira vitoriosa que tem. Rogério Senni toma distância para fazer a cobrança. Ele olha a formação da barreira com dois, quatro jogadores por enquanto. Bola pela meia esquerda, todo o time do Cúnicas volta para a formação de barreira. Júlio César no canto esquerdo, trocou uma esquerda no seu rádio. O Rogério olha, vê por onde ela pode passar. Bate coração, será que vem o centésimo? Será que vem o centésimo? Será que vem? Será que vem? Prepare-se! Recebe a autorização, ele contra o Júlio César. Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Atenção, autorizado Rogério, partiu, bateu! Aí a cobrança! Bateu, é gol! Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Autorizado, partiu, pé direito, bateu, é gol! Atenção, autorizado com três palomas, pé demais, foi a golfeira, foi a golfeira. O Rosalão! O Rosalão! Atenção! 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 O Rosalão! Atenção! Vamos lá! GOOOOOOOL! Sabe quem fez, batendo falta. Rogério Senna, 38 anos de idade, põe a bola na rede! 100, 100, 100, 100! Centíssimo, centíssimo! Todos têm um goleiro! O São Paulo tem Rogério Senna! E somente Rogério Senna tem 100 gols na carreira! Um gol histórico no Superstássico! Pro delírio da galera, pra maior festa da torcida aqui em Marvenir, no Brasil inteiro! Eles, torcedores do São Paulo, não poderiam ter uma vítima melhor pra sofrer no centíssimo gol de Rogério Senna do que os Corinthians! Histórico! Que momento fantástico! Que momento ematrizante! Que momento memorável! Que momento esplêndido! Momento mágico pra Rogério Senna! Que festa pra mim! É assim que uma nota de quem nunca foi comum! Festa em Parueri! Prêmio para Rogério Senna! Prêmio para o torcedor! Prêmio para o futebol! O momento não poderia ser melhor! Rogério Senna abraçado por todo o time do São Paulo! É o centésimo gol na carreira do mito, Rogério Senna! Concretizo um sonho! Quais os seus sonhos se tornarem realidade? No dia 27 de março de 2011! O morte da minha que começou em 97 contra o Munil de Arara! Um recorde emocionante! As lágrimas se confundem com os sorrisos estampados dos rostos dos torcedores do São Paulo na Arena Barueri! Proporcionalmente é como se tivesse marcado mil gols no atacante! Nesse momento espalhe com o torcedor ligado na nossa transmissão! Pipocar de fogos de rojos aqui na Arena Barueri! Rogério Senna! O futebol goleiro! É forte! O futebol goleiro! É um cara que tem estrela, que tem liderança, que tem o nome escrito na história de São Paulo! Chorando! Olhando pra torcedor do São Paulo! Rememorando todos os momentos que ele viveu com essa camisa! E vivendo intensamente o recorde absoluto! E o torcedor do São Paulo, ele pode bater no peito e dizer, somente eu tenho um ídolo que joga no gol e que marcou 100 gols! Todos nós aqui! Somos privilegiados e eu me sinto um grande privilegiado! Mostrando ir a mão desse gol! E Rogério vibra e vibra muito! Como nunca se tinha visto vibrar! Você é isso, Rogério Senna! Você é tudo isso e você merece, Rogério Senna! Porque você, Senna, é um ídolo! O placar eletrônico dispara 97, 98, 99 e 100 gols! Tantos momentos de alegria! E quanta alegria você deu pra essa gente São Paulina! E põe aí mais um toque dourado na sua carreira! 100 gols! Fantástico! Espetacular, Rogério Senna! Parabéns, Rogério Senna! Um dia inesquecível pra grande coletividade São Paulina! Você é ímpar! Você é singular! Você é único! Você é um mito! E você é o maior goleiro artilheiro da história do futebol com 100 gols! O que vai ultrapassar esse número? Pé direito! A bola precisa fez a curva! A tangência certa! E foi pro fundo do gol do ângulo superior direito no goleiro de Júlio Senna! Com o ataque! Bola na rede! Rogério, golaço, comemoração extensa! Praia! Pula de Alegria! Pula de Alegria! Pula de Alegria! Na Centro de Colomão! Pesta tava preparada porque não para de sair de pipocar rosões! Sem gols! Sem gols! Sem gols! Sem emoções! Indescritível! Em nome daqueles que admiram o futebol dos craques! Daqueles que amam o futebol bem jogado! Eu só posso lhe dizer obrigado por esse momento! Rogério Senna e o mito! Rogério Vibra! É aplaudido pelo estádio inteiro! Uma comoção entre os torcedores! Foguetório! Festa! Ele foi derrubado! Abraçado pelos jogadores do São Paulo! É o centésimo gol da carreira de um goleiro! Um goleiro marca sem gol! Gol realmente foi um negócio emocionante! Um momento excluziante! A festa não para! Nem o maior goleiro do mundo pegaria essa bola! Rogério! Uma lenda! Entra pra história! A perfeição da cobrança! Um negócio impressionante! Imagina a emoção do Rogério nesse momento! Porque eu... Eu estou emocionado! Eu entendo isso daí! Tendo o privilégio de estar participando da transmissão! Espetacular! O melhor e o maior goleiro e artilheiro do mundo! Isso que nós estamos vendo ninguém jamais verá! Sem gols de um goleiro é impossível que aconteça novamente!